Desde a redemocratização, o PMDB, atual MDB, sempre foi perspectiva de poder no Rio Grande do Norte. Quando não disputaram o governo, o seu apoiado tinha sempre chances. O partido sempre teve um lugar cativo no Senado, chegou até a ocupar duas cadeiras. Quando não fazia dois deputados federais, pelo menos um estava garantido. Em 2010, o PMDB chegou a eleger seis deputados estaduais. Sempre foi o partido que elegeu mais prefeitos. Sempre foi o partido que elegeu mais vereadores no Rio Grande do Norte. Agora o partido vive um processo de inanição. Isso mesmo. Garibaldi vem de uma derrota humilhante em 2018. O partido já não é mais perspectiva de poder. Pior do que isso, passa por um processo de esvaziamento. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, já está de malas prontas para deixar o MDB. O deputado estadual, Hermano Moraes, já avisou a Garibaldi que também vai deixar a agremiação. O MDB vai ficando esvaziado. Quem vai sobrando por lá são os primos Garibaldi, Henrique, e além do deputado federal, Walter Alves. Brigado com o primo Henrique. O MDB, segundo Garibaldi, precisa passar por um processo de ampliação. deixar de ser apenas o partido da família Alves. Pelo visto, só está sobrando os Alves, contrariando a ideia do ex-senador.